E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Teututors. Nessa oportunidade nós vamos trazer para vocês mais uma breve análise de um produto muito interessante. No caso de hoje será um fone de ouvido que ele é sem fio e conta também com um estojo que é powerbank para carregar os fones. No caso é o AlphaWise V5, que é um fone de ouvido barato com funções que muitos fones de ouvido caros não tem. Já vou lembrar para vocês que o link para quem quiser comprar vai estar na descrição desse vídeo aqui no YouTube, tá certo? E é claro que comprando por lá você nos ajuda a trazer mais vídeos como esse aqui para o canal. E conseguir mais produtos para poder analisar e mostrar para vocês se vale ou não a pena, ok? Esse fone de ouvido tem funções bem interessantes, porque você consegue controlar a reprodução da música que você está ouvindo sem a necessidade de ficar tocando no celular, de ficar tirando ele do bolso. Então, isso que é bem legal. Se você não conhece essa marca, acha que é uma marca qualquer, é uma marca bem bacana com produtos de qualidade. E ela faz parte do grupo da Gearbest. Então, você só vai encontrar produtos dessa marca lá na Gearbest, que também foi a empresa que nos enviou para poder fazer análise aqui para vocês. Uma coisa que destaca esse fone dos demais é que ele é bem barato, tá? Com R$100 você consegue levar ele para a sua casa, né? Então ele é bem mais em conta do que outros fones até que a gente já analisou aqui no canal. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho das versões do Bluetooth que ele tem. Bom, ele tem duas versões do Bluetooth, então tem uma versão que vai com 4.0 e uma versão que vai com 5.0. É claro que se você for comprar, eu nem preciso dizer qual que é a melhor, né? É claro que é a 5.0. Assim você vai conseguir ter uma velocidade mais rápida ali, sem muito delay na hora que você vai reproduzir a música, né? A conexão com o celular também é perfeita. Inclusive foi essa a versão que nós pegamos para análise. Você encontra essa informação de forma muito fácil na caixinha do produto. E já que nós falamos da caixa, é uma caixa bem simples, tá? Sem muita firulinha, sem nada. Outra coisa interessante é que no Bluetooth 5.0 ele consegue ficar até 10 metros de distância do celular. Então você consegue utilizar o fone até 10 metros longe do aparelho. Bem legal isso aí. Ele vai com uma case que também é powerbank, com 500 mAh, e vai com 4 borrachinhas extras para o fone. Além de tudo isso, ele ainda vai com um acessório que permite você carregar apenas um único fone. Então se você vai sair, vai viajar e não quer levar a case inteira, você pode levar esse acessório e pode carregar apenas um único fone de cada vez. Ou se você é adepto a apenas utilizar um fone, você pode levar apenas um fone e esse carregador e você consegue carregar apenas um único fone também. Então isso é bem legal. Falando um pouco sobre o design, os fones e a case, eles podem vir com duas cores, né? Temos a versão preta e a versão branca. A versão que eu peguei foi a branca. Ela tem tampa de plástico, quando você abre você encontra ali os fones de ouvido. Vai também com carregamento que é feito via cabo micro USB. E tem uma boa qualidade de construção. Mesmo com materiais ali que podemos dizer que são meio frágeis, pois é todo feito de plástico. Mas é normal pela faixa de preço do fone. Então eu acho que ele tem ali uma boa qualidade de construção que não vai deixar na mão. O fone de ouvido também é muito bonito. Nós temos ele preto, com detalhes vermelhos, e branco, assim como os nossos. Ele tem um acabamento em círculos bem bonito. E um diferencial que é uma borrachinha que permite com que ele se encaixe perfeitamente no ouvido. E isso também faz com que ele tenha um ótimo isolamento de ruído, tá? Então você com o fone você não consegue ouvir o barulho de fora. Ele não sai da orelha, então ele é perfeito para quem faz esportes, né? Vai correr, vai fazer uma caminhada, pode ficar tranquilo que o fone não vai soltar do seu ouvido. Cada fone acompanha uma bateria de 40 mAh. E agora vamos detalhar um pouquinho do consumo de bateria dos fones e da case também. Com esses fones então você tem uma bateria que pode levar até 6 horas em reprodução de música ou em chamadas. Então é uma ótima duração. E com a case você leva aí cerca de uma hora para carregar ela. E pode ter a bateria dos fones para até 12 horas. Então você descarregou o fone e colocou na case, você consegue carregar os fones novamente. E consegue ter uma duração de até 12 horas aí. Algo muito legal. Falando rapidamente sobre a conexão do bluetooth, é muito simples, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Você liga o fone, que se ele tiver na sua orelha ele vai dizer Power On. E aí lá no seu celular você vai buscar lá nas configurações por bluetooth, vai pesquisar e vai encontrar os fones de ouvido. É só você conectar e aí ele vai no seu ouvido dizer Power On. Dizendo que está pareando, né? E aí é só você aguardar e ele já vai parear os dois fones aí para você utilizar. Não tem dificuldade nenhuma. É bem rápido e bem simples. E ele funciona tanto no Android quanto no iOS. E agora a gente vai falar um pouquinho das funções que ele possui para você controlar a reprodução de músicas pelo fone no celular. Então um toque no fone ele pausa e reproduz a música. Se você pressionar e segurar, ele vai abrir o assistente de voz, que pode ser tanto o Google Assistente quanto a Siri. Três toques no fone ele avança e retrocede a música. E isso vai depender do lado. Então tocou em um lado ele avança, tocou no outro lado ele retrocede. Se você der dois toques em cada lado do fone, ele aumenta e diminui o volume. Também depende do lado. Então você vai dar dois toques de um lado ele vai aumentar e do outro ele vai diminuir. Falando um pouquinho da qualidade sonora desse fone, vamos lá mostrar para vocês um pouco. Então o que nós podemos dizer aqui é que o isolamento de ruído é perfeito. O grave é excelente para quem gosta daquele som com grave alto. É muito bom esse fone. E os médios também. Vamos ver agora um pouco do funcionamento desse fone tocando uma música aí. É claro que você não vai ter a mesma experiência usando o fone, né? Porque já é uma outra coisa completamente diferente. Mas você vai conseguir pelo menos observar um pouquinho do que esse fone é capaz de fazer. Vamos lá. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa análise e desse produto. E se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Lembrando para vocês que tem link na descrição para quem quiser comprá-lo. É isso aí então. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.